Música Olá, está no ar o programa Empresas e Gente de Sucesso, uma produção da Forfresce Comunicações. Veja os destaques dessa edição. Nossa equipe foi conhecer um fotógrafo profissional que usa a lente da máquina para transformar momentos comuns em belas obras de arte. Você vai ver o trabalho de Danilo Schinck, um dos fotógrafos mais premiados da região serrana. Na coluna Start, as dicas do consultor empresarial Flávio Gueiros para transformar o seu negócio num grande sucesso. E uma reportagem especial sobre as últimas tendências para quem quer construir, reformar ou redecorar a casa ou algum ambiente. Tudo isso e muito mais agora no Empresas e Gente de Sucesso. Fique ligado, a gente volta já com muito mais pra você. Música Fique ligado, a gente volta já com muito mais pra você. Música Fique ligado, a gente volta já com muito mais pra você. Música Fique ligado, a gente volta já com muito mais pra você. Música Fique ligado, a gente volta já com muito mais pra você.